Quase tudo pronto para a largada da grande maratona da moda na capital paulista. Começa amanhã a 27ª edição da São Paulo Fashion Week, o maior evento do setor da América Latina. Hoje os bastidores estavam agitados. Tá certo que o desfile é primavera e verão, mas as manequins estão um pouco sem roupa. O prédio da Bienal ganha seus toques finais e tudo ainda tem um ar meio de segredo. Só mesmo nas imagens furtadas é que se viu um pouquinho das roupas nas araras. Amanhã começa a maratona de 40 desfiles inspirados na paixão da França pela moda. Passião é o tema da 27ª edição do São Paulo Fashion Week, evento que faz parte do calendário oficial do ano da França no Brasil. Poder falar de igual para igual, trocar experiências, receber informações muito importantes, ensinamentos muito importantes e passar ensinamentos de um país jovem que tem uma dinâmica muito própria e que tem construído com muito trabalho a sua personalidade diante de um mundo globalizado, realmente é e será muito desafiador. O prédio da Bienal ganhou um ar de cabaré com cortinas, cor de vinho e espelhos. No salão principal, um luxuoso lustre sustentável. No lugar dos cristais, garrafinhas de água mineral. Num ano de crise, essa é a maior edição de toda a história. O evento tem 11 patrocinadores. Os números justificam. Desde a criação há 14 anos, 1 milhão e 700 mil pessoas passaram nestes corredores. As duas edições anuais movimentam 85 milhões de reais na cidade de São Paulo. Talvez seja o evento que mais projeta a cidade de São Paulo com a identidade e com a percepção que nós queremos que os outros tenham da nossa cidade. Uma cidade do conhecimento, não apenas uma metrópole com todos os problemas sociais inerentes a uma grande metrópole, mas que valoriza esse talento, que trabalha o conhecimento, que é uma cidade antenada, que dita tendências, que procura extrair o máximo de todas as tribos culturais e que tem na cultura e na criatividade a sua praia. A moda que se faz aqui, seis meses depois, ganha as ruas, gera milhares de empregos e satisfaz o gosto das brasileiras. Mais francesa do que nunca, a maior semana fashion do Brasil sonha alto e quer fazer da nossa moda a moda do mundo. O grande motor de movimento da São Paulo Fashion Week é a transformação e a inovação e a qualificação do design. Então é você construir essa plataforma com o mercado que existe, transformando esse mercado, inovando o mercado, aí sim levando esse mercado para o mundo.